Ainda neste evento do BTG, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse que a aprovação da reforma tributária e de um novo marco fiscal são as duas ações concretas que precisam ser feitas imediatamente, inclusive para se reduzir os juros e estabilizar a inflação. Pacheco ainda alertou que hoje há ruídos que são desnecessários, já que tanto a reforma tributária quanto o arcabouço fiscal encontram aí em convergência entre executivo e legislativo. Além disso, o presidente do Senado ainda falou sobre a importância da autonomia do Banco Central e disse que ninguém do governo o procurou para que revertesse, então, houvesse ali alguma sinalização de reversão da lei colocada, então, em discussão e que isso nunca foi feito por parte de ninguém do Executivo.